Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês as primeiras impressões de Rules of Survival E por que primeiras impressões de Rules of Survival se o jogo já é antigo? Porque saiu uma nova versão do game que promete ser uma nova versão Ultra HD Master Blaster com gráficos incríveis E nós estamos aqui, eu vou clicar em jogar e a gente vai conhecer o game agora Bora lá então galera, o que acontece nessa versão aqui, tá? Eles prometem que essa versão agora tem gráficos melhorados e além de gráficos melhorados, essa versão aqui tem efeito climático Ou seja, você vai poder ver chuva, nevoeiro e tudo mais, o que vai atrapalhar ou te ajudar durante o seu gameplay Essa versão de PC, o link vai estar na descrição pra vocês baixarem, baixa lá, dá uma testadinha Se for legal, eu continuo trazendo, eu continuo jogando nas minhas live streams Me acompanhe lá, facebook.com.br, Sirius Jogador é a minha fanpage E cara, eu caí no nevoeiro aqui e não vi nada Uau, os gráficos estão legais, hein? Dá umas dropadas de frame aqui bacana, mas os gráficos... Tem cara trocando porrada ali Eu não consigo enxergar nada, o que que tá acontecendo? Eu espero não morrer aqui Tá Então a galera trocando tiro ali, eu vou tentar pegar esse carro aqui pra algum lugar que eu possa ficar mais tranquilo Porque... né? Tá meio difícil isso daqui Passei por cima Passei por cima sem dó, Tony Vou embora daqui Deixa eu sair daqui porque não dá pra ficar ali Eu caí num nevoeiro que eu não consigo ver nada E aí o que que acontece? Os caras já lutearam, né? E eu tô aqui sem lute nenhum Deixa eu chegar aqui nessa área Aparentemente Não tem ninguém aqui, né? Beleza Já vamos nos equipando Galera, eu não conheço muito bem Rules of Survival, tá? Eu não cheguei a jogar muito Eu só testei o jogo Quando ele foi lançado Então, se tiver alguma coisa aí que eu tô fazendo errado Por favor, me digam Porque eu não conheço muito bem o Games Ok Você não baixou o modo de primeira pessoa Tem que baixar Que isso? Tem alguém me granadeando Eu tô com a sensibilidade do mouse muito alta Eu preciso diminuir a minha sensibilidade Opa Peraí, peraí, peraí Volta Tem um cara em cima do morro ali, né? É Eu precisava ajustar a minha sensibilidade de mouse, cara Droga Cadê esse cara? O problema é que não dá pra eu ajustar a sensibilidade do mouse agora Porque tem um pequeno bug no jogo Que na hora que você vai pros menus ali Não aparece o mouse na tela Ó O mouse na tela Cadê esse cara, hein? Ah, sério? Sério mesmo? Sério? Tem um cara me explotando aqui? Pior que eu não consigo nem ver onde que ele tá, né? Cadê esse cara? Eu vou tentar sair daqui O cara tá lançando tudo que ele tem aqui dentro O cara deve ser muito doido Vamos sair por aqui Cadê você, amigo? Cadê você, amigo? Eu vou embora Tchau Sei que você deve tá por aí em algum lugar Mas eu tô indo embora Vou vazado aqui 55 restantes Bom, graficamente o jogo até tá bem melhor, tá? Tem algumas características aqui diferentes Essa neblina aqui Que muda bastante a dinâmica de um Battle Royale Acho que vale a pena pro pessoal que já joga Holes of Survival, né? Tem uma atualização aí que melhora graficamente o game Pra mim Pra mim é como se fosse um jogo novo Porque eu não jogava o outro Então Eu não tenho muita experiência no jogo aqui Não sei muito como comparar Graficamente com o outro, né? Só sei que eu sou muito horrível Capacete nível 2 Capacete nível 1 Tô com nível 2 aqui Sou burro e ruim Bom Vamos dar uma corridinha Tocar ângulo? Como assim tocar ângulo? Ah! Que isso? Tinha um cara escondido atrás da árvore Eu não acredito Olha ali, ó Tinha um cara escondido ali Ah! Não! Zé Moitinha Sai daí Galera, é basicamente isso Eu trouxe esse vídeo aqui Só pra mostrar pra vocês Que foi lançado uma versão ultra aí Do Holes of Survival Infelizmente tinha um cara escondido ali Eu não consegui nem ver ele por ali Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários a sua opinião O link tá pra vocês baixarem aí Um abraço Valeu Fui! Cara, olha que ridículo esse cara escondido ali Ele não vai sair dali, cara Eu vou gravar outro vídeo Semana que vem ele vai estar aí ainda Eu vou gravar um cara escondido ali 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 E aí